Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago esse modelinho de barrado pra vocês, tá? Nele, eu utilizo a linha Anne Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75 e eu vou trabalhar com paninho de amostra. Já aproveito e te convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like aqui embaixo pra me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E também comenta aqui embaixo de onde tu tá assistindo. Bom, pessoal, eu vou começar aqui no cantinho, como sempre, tá? Laço a linha, subo até a altura aqui, né, da bainha, laço e passo por dentro do meu fio aqui no cantinho. Faço duas correntinhas e ando até aqui. Aqui eu faço um ponto baixo, tá? Então, faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo alongado, no mesmo furinho do ponto inicial. Fiz isso, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo a distância necessária aqui, posso medir com a minha própria agulha, venho no paninho, faço um furinho e faço um ponto baixo alongado, tá? O modelinho de hoje, ele é múltiplo de seis mais um. Isso significa que eu vou fazer de seis em caseados até o final, tá? Vou fazer seis, 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 seis. E no final, de todos esses seis em seis, tem que sobrar um sozinho, tá? Pra dar certo o motivo de hoje. Eu vou fazer o caseado em volta de todo o meu paninho, quando eu concluir, eu volto pra mostrar a primeira carreira. Lembrando que quem não tem dificuldade ainda de fazer o caseado, na descrição aqui de informação do vídeo, tem uma aula só sobre caseado, onde eu mostro o passo a passo e, inclusive, o arremate, tá? Bom, pessoal, agora, no início da nossa carreira, eu vou subir com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto, já que essa carreira, o ponto mais alto que a gente vai ter ao longo dela vai ser o ponto alto. Aí, aqui, no primeiro caseado, eu vou fazer o intervalo. Então, eu vou fazer mais duas correntinhas pra dar o distanciamento até esse ponto baixo alongado aqui. Vou laçar a linha na agulha, então, venho nesse primeiro ponto e faço um ponto alto, tá? Aqui, eu vou trabalhar um bloquinho de quatro pontos altos nesse próximo caseado. Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou fazer dois pontos altos dentro desse primeiro, desse caseado aqui, né? Desse primeiro e um sobre o ponto baixo alongado. Ficou assim. Agora, eu faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pula esse caseado e nesse próximo, eu vou fazer aqui dois pontos altos. Um, dois, vou fazer três, na verdade, três. Aí, eu faço duas correntinhas, uma, duas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Vou fazer o ponto leque aqui dentro desse caseado. Aqui, três pontos altos daí. Assim, agora, eu faço uma correntinha, pulo esse caseado, laço a linha sobre o ponto baixo aqui. Vou trabalhar um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Um, dois dentro do caseado. Um, dois, e um sobre o ponto baixo. Fechou os quatro, daí. Aqui, ó. Notem que aqui, ó, a gente já utilizou um, dois, três, quatro, cinco, seis caseados. E no final da nossa carreira, o sétimo é pra terminar igual, tá? Então, agora, eu faço duas correntinhas e digamos que eu comece de novo isso aqui, tá? Eu volto pro início, ó. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha e faço o meu ponto alto aqui sobre o ponto baixo alongado. Deixei isso aqui de intervalo. Agora, eu vou pra cá, ó. Então, eu tenho que fazer mais quatro pontos altos. Mais quatro, não. Mais três, né? Já tem um pronto ali. Vou fazer dois dentro do caseado aqui, ó. Um, dois, e um sobre o ponto baixo alongado. Aí, né, agora, eu já vou pra essa parte aqui. Faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo um caseado, nesse próximo faço os três pontos altos. Um, dois, Três. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo um caseado, faço um ponto alto aqui sobre o ponto baixo desse caseado que eu pulei. Aí, completo esse próximo caseado com os pontos altos, né? Com mais três pontos altos, dois dentro dele e um sobre o ponto baixo. Aí, faço as duas correntinhas e faço mais um intervalo. Vejam que eu tenho dois motivos prontos aqui agora, né? Por isso que são seis caseados mais um. Olhem só, eu vou utilizar até esse aqui pra fazer um e depois até o próximo intervalo o segundo. É só seguir fazendo igual, tá? Parei no intervalo aqui, que seria esse intervalo assim, que nem esse aqui, então, parto daqui de novo. Faço quatro pontos altos, deixo o intervalo, faço o meu leque, deixo o intervalo, faço quatro pontos altos e termino no intervalo. Que nem aqui, que nem aqui, ó, que separou os dois aqui e que nem aqui, tá? Vou terminar aqui e volto pra mostrar a nossa primeira carreira. Concluindo a carreira, então, né? Como eu mostrei pra vocês, terminou assim. Agora, a gente vai pra segunda. A segunda, ela vai ter uma mudança bem pequena, tá? Ela não vai se alterar tanto. Agora, a diferença é que no intervalo, no intervalo a gente vai fazer ponto alto, tá? A gente vai inverter, o intervalo vai ficar sobre os pontos altos e onde tem intervalo vai ter ponto alto. Então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, venho aqui dentro desse intervalo e vou fazer dois pontos altos. Um pra cada correntinha ali da carreira base, tá? Aqui. Aí, eu laço a linha na agulha e faço um sobre o meu ponto alto aqui pra completar, né, o intervalo com quatro pontos altos. Agora, nesse aqui, eu vou fazer o intervalo. Eu faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois pontos de base, já que eu tenho duas correntinhas aqui, né? E sobre esse último ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Fiz isso, agora vai ser repetição, tá? Nessa parte do leque, é só repetir. Faço uma correntinha aqui, aí laço a linha na agulha, caio dentro aqui do leque, ó, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos, de novo. E como esse intervalo que sucede o leque vai permanecer igual, a gente só vai fazer ponto alto dentro desse intervalo central aqui, tá? O intervalo do meio desses bloquinhos de quatro pontos altos. Então, faço uma correntinha aqui, ó, laço a linha na agulha, venho aqui nesse próximo ponto alto desse bloquinho aqui. Sobre ele, eu faço um intervalo, né, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui sobre o... O quarto ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Aí, eu começo o bloquinho de pontos altos aqui dentro, faço dois pontos altos dentro do intervalo. Aqui, um sobre o ponto alto, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha e faço um ponto alto aqui. Então, sobre os bloquinhos de quatro pontos altos vão ser intervalo. É só essa a diferença nessa carreira, tá? Faço uma correntinha, pulo aqui e faço o leque novamente com três pontos altos. Entenderam? Daí, a gente vai fazer um leque, né, vai fazer uma correntinha, vai vir com um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto. Faço dois intervalos e venho e faço o ponto alto aqui no quarto ponto alto. Aqui, faço o bloquinho de quatro pontos altos. Então, aqui, faço o intervalo, deixo uma correntinha e pulo pro próximo leque. Assim, eu sigo fazendo, tá? Vou concluir, quando terminar, volto pra próxima carreira. Terminando, então, a segunda carreira, agora, na nossa terceira carreira, ela vai repetir a primeira. Ó, vocês tão vendo que a gente fez meio que isso aqui, né, aqui entre meio e os leques. Então, agora, a gente vai preencher com ponto alto os intervalos laterais. E vai formar, né, aquele pontinho assim, tipo um xizinho. Então, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez na primeira carreira. Vai ser exatamente igual, eu vou começar até igual. Aqui, ó, eu vou subir com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto aqui. Aí, eu vou fazer duas correntinhas pra ser de distanciamento aqui no meu intervalo. Vou laçar a linha na agulha, venho até esse ponto alto aqui, ó, do último ponto alto do bloquinho de quatro pontos altos. E vou fazer um ponto alto sobre ele. Aí, eu laço a linha na agulha, nesse intervalo, faço dois pontos altos dentro dele aqui, ó. Um. Dois. Aí, faço um sobre o ponto alto aqui, ó. Então, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo aqui pro meu leque. E aqui, eu repito, tá? Faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Escapou minha linha aqui, né? Como sempre. Dois. Três. Aí, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo aqui, ó. Sobre esse ponto alto e faço um ponto alto aqui, tá? Aqui. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos dentro do intervalo. Faço um ponto alto sobre o ponto alto aqui. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo aqui, ó, pro último ponto alto. Vai ficar em intervalo sobre o bloquinho de quatro pontos altos, né? E faço os pontos altos aqui dentro desse próximo intervalo. Dois dentro. E um sobre cada ponto alto dos cantos. Aqui. Aí, já estamos no nosso leque de novo. Ó, vai ficar assim, tão vendo? Aí, faço uma correntinha e já pulo pro próximo leque. E faço o leque. Aí, é só repetir, né? Bloquinho de pontos altos aqui nesse intervalo. Sobre esse a gente faz intervalo. Aqui, bloquinho de pontos altos. Mesma coisa aqui. Bloquinho de pontos altos termina com intervalo. Assim como começou, tá? Só seguir fazendo assim. E é isso a nossa terceira carreira. Bom, pessoal. Agora, na quarta carreira, a mudança não vai mais ser tão sutil, tá? A gente vai mudar um pouquinho isso aí. Pra, né, deixar o nosso barrado com uma cara diferente, né? Porque um pontinho até aqui, ele é parecido com muitos modelinhos que a gente já fez. Então, agora, aqui, eu vou subir com uma correntinha. Aí, aqui dentro desse intervalo, desse primeiro intervalo, eu vou fazer três pontos baixos, tá? Uma correntinha, eu subi pra dar a altura do ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, busco a linha, laço a linha na agulha e passo por dentro dos dois fios. Vou fazer três pontinhos assim, tá? Aqui. Aí, assim, se teu ponto é mais solto, eu sugiro fazer duas correntinhas aqui. Se ele for mais apertadinho, como o meu, eu vou fazer três, ó. Um, dois, três correntinhas. Então, laço a linha na agulha e pulo aqui, ó, pra esse primeiro ponto alto do leque, tá? E aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada um desses pontos altos do meu leque aqui, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Três. E eu vou aumentar a quantidade de pontos altos agora. Agora, eu vou fazer um aumento aqui dentro do meu leque. Vou laçar a linha na agulha, dentro do leque aqui, vou fazer mais três pontos altos. Aqui. Um. Dois. E três. Então, subo com duas correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro do leque e vou fazer mais três pontos altos. Porque, né, o outro lado, ele tem que ser reflexo desse aqui, ele vai ter que seguir um padrão pra ficar parecido. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Fazer três pontos altos aqui e vou fazer um pra cada esses aqui, ó. Mais três, no caso, né, um pra cada um desses que tinha no leque da carreira anterior. Aqui. Tá, agora, anotem, tá, o que a gente fez aqui no início. A gente fez as três correntinhas, ó, e pulou todo esse bloquinho de quatro pontos altos. Então, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Vou fazer três correntinhas aqui. Duas, três. Aí, venho dentro desse intervalo central aqui e vou fazer os meus três pontos baixos. Um. Dois. Três. Então, faço três correntinhas de novo. Pulo aqui pro primeiro ponto alto do meu leque. E começo a trabalhar o mesmo ponto que eu fiz aqui, tá? É só isso essa carreira. A gente só vai fazer esse aumento dentro do leque. Os pontos altos só vão ficar ali, tá? Então, eu vou concluir aqui, concluindo, volto pra mostrar a nossa última carreira, então. Então, quarta carreira ficou assim, né? Olha, eu já dei uma cara diferente pro nosso barrado. Agora, eu vou virar o trabalho e vamos pra última carreira. Notem que eu fiz o caseado, comecei nesse canto, tá? E fiz em volta de todo o meu paninho. Como vai terminar em número ímpar de carreiras, a última vai ficar no lado certo. Então, caso tu comece, tu faça o caseado só na lateral do barrado, a última vai ficar no lado avesso. Então, eu sugiro quando fizer o caseado, cortar a linha, arrematar e voltar e iniciar aqui no começo, tá? Pra primeira carreira ficar no lado certo e a última também. Então, agora, aqui, gente, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui, ó, no segundo ponto baixo, tá? E vou fazer um ponto alto sobre ele. Fiz isso, vou subir com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no ponto alto e faço um ponto baixo, formando um picô. Aí, novamente, subo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no ponto baixo, no último, né? E faço um ponto baixo. Assim, ó, temos dois picôs. Faço quatro correntinhas de novo. Três, quatro. Retorno aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui nesse mesmo ponto baixo que a gente fez um ponto alto e vou fazer dois aqui, tá? Dois pontos altos aqui. Um. Dois. Fiz esse pontinho, faço duas correntinhas. Venho mais ou menos no final aqui, ó, dessas correntinhas que vão pro nosso leque. E faço um ponto baixo. Aqui, ó. Não preciso passar por dentro de ponto nenhum, tá? Ele vai ficar certinho ali. Fiz isso. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Então, laço a linha na agulha, pulo pro centro aqui do leque e aqui eu vou trabalhar inicialmente com cinco pontos altos, tá? Aqui, um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Esse último ponto alto, o cinco, a gente vai usar pra fazer o nosso pontinho aqui que vai diferenciar o nosso barrado agora, tá? Eu vou subir aqui com seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco e seis. Aí, vem aqui no ponto alto, ó. E dentro dele eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu subo com oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui, ó, no ponto alto também e faço um ponto baixo. Aqui. Subo com seis correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho mais uma vez aqui e faço um ponto baixo. Com esse ponto alto, o quinto, a gente usou só pra esse pontinho aqui. Agora, eu vou laçar a linha na agulha e vou fazer mais quatro pontos altos aqui dentro, tá? Daí, fica quatro lado a lado e um pro centro pra eu fazer aquilo ali. Um, dois, três e quatro. Então, eu faço três correntinhas pra descer, ó. O nosso pontinho ali já tá ficando diferente, bem bonitinho. Então, faço três correntinhas pra descer aqui. Uma, duas, três. Venho aqui, ó, no final dos pontos altos, aqui nesse espacinho. E faço um ponto baixo. Aí, já tenho o nosso ponto aqui no meio fixo. Olhem que lindo. Agora, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Lembram que a gente fez três pontos baixos aqui, né? No ponto baixo do meio, no segundo ponto baixo, vou fazer dois pontos altos. Que é o que eu fiz ali no início, tá? Dois pontos altos. Aí, subo com as quatro correntinhas. Três, quatro. Retorno no ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Então, faço quatro correntinhas de novo. Venho no ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Fiz dois picôs, né? Então, subo com quatro correntinhas de novo. Três, quatro. Retorno no último ponto baixo. Aqui e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Venho no final aqui desse ponto e faço um ponto baixo. Ó, vai ficar assim. No início assim, entre meio assim. Vai ficar bem amorzinho. Então, agora, mesma coisa, tá? Subo três correntinhas aqui. Aí, venho no centro do leque e faço cinco pontos altos. Então, sugiro voltar no vídeo nessa parte aqui, caso vocês não tenham pego bem, né? E continuar assim até o final, tá? Eu vou concluir aqui. Quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês daí como ficou. Bom, pessoal, ficou assim. Então, notem, olha a diferença do... Entre meio e os leques, como ficou, como ficou bonitinho, um pontinho assim, diferente. Então, o vídeo de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar teu like, se você vê no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!